olha rapaziada aqui quem fala é o Becker Hall e eu vou ensinar para vocês os segredos de dar massa da coxinha não grudar na mão bom eu vou só mostrar depois que a batida é pronta eu vou te mostrar como fica o segredo é o seguinte se você for fazer um quilo de farinha é por exemplo vocês vão colocar vocês vão fazer vocês vão cozinhar normal o peito do frango em dois litros de água com caldo quinoa né um pouquinho de sal para dar um gostinho e mais nada vocês vão tirar desse um litro desse dois litros um litro daquilo que você cozinhou do peito do frango vão tirar um litro e vou reservar e vamos deixar o outro um litro na panela em vez desse farinha então um quilo de farinha de trigo que seria o certo vamos fazer só a metade só a metade depois vamos fazer a outra metade certo e para massa não grudar na mão vocês vão usar meia xícara de óleo na água esse é o segredo tá aqui pessoal olha rapaziada olha que beleza ficou essa massa olha aí o zinho tá mexendo pra mim ó mexe aí brusinho a massa não gruda na mão tá ela fica numa consistência boa ótima tá fica a cor fica diferente tá mas só tem que fazer aquilo que eu falei tá nunca prepara a massa uma vez só aí eu peguei meio quilo de farinha só a gente sabe o quilo aí vai ter coxinha pra caramba e todos vão fazer o que eles vão colocar tá bom eu já estou aqui no começo é só prestar bem atenção aí depois eu vou colocar a massa a massa não se utiliza tá numa água no caso né como não tem uma água eu pude uma mesa de examenho deu certo aí vai amassando a massa tá e vai mostrar mais a nossa gravidade a massa e a massa massa a massa a Point dividiranhinha col nos cansar também a luz do zinho amassa mais近 menos uma está em mês a massa tudo ficou bem beleza de março olha olha ela não com a mão menos alta pasear ó ó ó ó ó ó que delíites à massa Olha aí, ó Baixa aí, ó O brisinho tá com a mão nele, o brisinho lavou a mão O brisinho enfeitou com gel, com álcool gel Álcool gel Álcool gel, né, brisinho? Aí Isso, minha bela massa, pessoal Que beleza de massa, tá? Então tá aí, agora, brisinho, pega um pedaço da massa E forma uma coxinha pro pessoal ver Aqui, vou dar uma Ó, esse é o seguinte, não vai grudar na mão O brisinho vai fazer tipo uma coxinha agora Na massa, né Vai amassar bem a massa, tá? É assim mesmo, isso aí que tá fazendo aí, ó Depois vamos pôr o recheio no meio, tá? Amassar no meio, brisinho Isso, tá certo, assim mesmo Ele vai dobrar assim Olha o quanto que o recheio tá aí no meio, tá? Já já vou mostrar o recheio Aí, ó, isso mesmo, isso, brisinho, isso Ó, brisinho, ó Isso, brisinho, beleza? Tá, vai amassar meio isso Corta a pontinha Faz o jeito que eu te falei Isso, assim mesmo É isso aí Assim É isso, brisinho, é isso aí, ó Só um pouquinho na ponta É isso aí, aí, aí Assim, tá? Aí, amassar a coxinha Pessoal, esse é o segredo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem Na hora que vocês forem preparar a massa da coxinha Vocês podem colocar, gente Pra dar aquele sabor na coxinha Alho triturado Cadê o alho triturado? O alho triturado, eu não sei Alho triturado, não sei, abre, pegue o lebruzinho Em cima da mesa Aqui é o alho triturado? Vocês colocam alho triturado Então, uma colher de alho triturado na massa Quer dizer, na água, quer dizer Coloca sazon, mas não ponha sal Não pode, e pode ser alguma sal, hein? Não ponha sal na água De fazer a massa Coloca somente, tá? Alho triturado Sazon e caldo pinar E aqui é o recheio O recheio da coxinha Tá vendo aqui que delícia? Olha aí, ó O recheio é a gosto, gente O recheio é a gosto, tá? Quando vocês desfiarem o frango, né? Vocês vão levar o fogo Vão cozinhar junto com duas cabeças de cebola Quatro dentro de alho, tá? Vão colocar um pouquinho de massa de tomate Para dar uma cor no peito, tá? Vão colocar também alho triturado Uma colher de alho triturado Caldo quinoa, tá? E tempero da fazenda Esse aqui é uma delícia É importante, pessoal Que o peito do frango fique bem temperado Porque ele perde gosto facilmente Então tem que temperar bem Quanto mais temperado o peito, melhor, tá? E mais uma dica Quando você estiver cozinhando o peito do frango Cozinha tudo normal Quando já estiver cozido Por último, por último, hein? Vocês vão colocar O cheiro verde com a salsinha Ou então o coentro, né? No caso, tá? Nunca cozinhe, gente O coentro ou o cheiro verde Junto com o peito de frango Que senão não vai dar aquele gosto Do coentro no frango, né? E nem do cheiro verde Então é importante, gente Que eu cozinhe por último Tá? O A salsinha Coloca por último Assim que tiver já cozido o peito do frango Coloca por último E também é importante Lembrar a vocês, tá? Que coloquem o peito de frango Num escorredor de arroz Aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Tá? E tire bem o caldo Tire bem o caldo, tá, gente? Desse, dessa Desse peito de frango Que ele vem do lado Que ele fica bem sequinho Aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Ó Ó Ó É importante que o peito de frango Fique bem sequinho Tá? Porque você fica molhado Quando você for pôr ele na massa Pode até estragar a massa, né? Pode furar, molhar Não vai dar certo E aí, brusinho Fez aí a coxinha aí? Sim, mais ou menos Fiz mais ou menos Então, aí pessoal Tá aí, ó Esse é o segredo, tá? Aí, ó Bruzinho fez uma coxinha aí, ó Tá? Então, esse é o segredo Pra massa da coxinha Negrudar na mão Sempre Fazer a massa Com água quente Nunca com água fria, tá? Vocês vão aproveitar aquele caldo Que vocês custam de arroz De frango Vocês vão aproveitar aquele caldo, tá? E vão fazer a massa Mas é importante Que esteja Água quente E sempre Colocando óleo No caso Se vocês foram preparar Meio quilo de farinha de trigo, né? Vocês vão colocar meia xícara de óleo Se vocês foram preparar Um quilo de farinha de trigo Vocês vão colocar uma xícara de óleo Mas eu recomendo fazer por etapa, tá? Primeiro faz meio Meio de farinha de trigo E coloca meia xícara de óleo Depois vocês vão fazer Tá meio Ou alta metade Com mexe mais Mexe de óleo Então pessoal, é isso daí, ó Espero que vocês tenham entendido Espero que tenham ajudado aí, tá? Vou preparar a massa esse, tá? Cada um litro de água Para que Agora mundo O detalhe importante Para cada um quilo Um quilo De farinha de trigo Se coloca dois litros Se coloca dois litros De água De preferência Com já Já água temperada Com caldo e frango, né? Se vocês forem fazer Meio quilo Então tem que ser um litro E nunca esquecer De fazer De fazer na água quente Com óleo Tá? Olha aí pessoal Como ficou Essa massa Olha que beleza, ó Um quilo De farinha de trigo Para um quilo É Um quilo de farinha de trigo Para um quilo De farinha de frango Deu quarenta e três coxinhas No tamanho que eu fiz Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Deu quarenta e três coxinhas, tá? Então não se esqueça pessoal O segredo da massa Perfeita É ficar perfeita Cozinha ela Sempre na água bem quente Nunca na água fria E sempre colocando Óleo Se for fazer Se for Por exemplo Fazer um quilo De farinha de trigo Se eu vou usar dois litros De água Certo? Mas coloca Uma xícara de óleo Mas eu recomendo Fazer por etapa E vem fazer Um quilo de uma vez só Faça meio quilo Depois faz mais meio quilo Sempre colocando óleo na água Então, no caso Para fazer meio quilo Você vai colocar um litro De De água E meio Meia xícara de óleo Colocando óleo E fazendo na água quente A coxinha nunca vai Grudar na tua mão A massa nunca vai grudar na tua mão Vai ficar perfeita Gente, tá perfeita essa massa Tá? Então tá aí a minha dica Beleza? Essa é a minha dica Resolvando mais uma vez Sempre fazer a coxinha Na água quente Com óleo Nunca se esqueça Gente, olha que delícia De coxinha Olha aí ó Nossa Olha, te contava De todas as coisas que eu fiz Essa ficou muito boa Deixa eu ver Deixa aí a louça E amanhã a água Hum Caramba Olha aí ó Ó Olha o recheio dessa coxinha Aí ó Muito gostoso Nossa Prazer pra vender Um abraço De que é a Raui Quer uma coxinha? Até mais Tchau Tchau